Não é brincadeira não, hein? É do dia, 98. Hoje é 35 mil de máximo. Sobs. Escanteio. O jogador do Sport ficou convicto, o Ailson, de que o Sobs seria tocado por último. Sobs vai pra cobrança. Ele tem o Thiago Neves na bola mais curta. Digão e Leandro Eusébio. Além do Fred, que são exílios cabeceadores. Levantamento. Bola vai sobrar pro Fred. E aí, gol! Gol do Fluminense! E é o vigésimo gol de Fred no Campeonato Brasileiro. O craque do Brasileirão. Capitão do tetracampeão. Sobrou o Fred, não perdoa, por desespero da torcida do Sport. Veja como ele se desmarcou. A preocupação com os dois grandalhões, o Digão e o Leandro Eusébio. E a bola sobrou exatamente no pé do artilheiro. Quando existe aquela expressão, né? Quando dizem aquela expressão, a bola procura o artilheiro. Procura mesmo. Procura, mas ele faz por onde também, né, Luiz? Ele vê que... Você vê que a disputa de bola entre os companheiros e os adversários, ele acontece. Ele sai dessa confusão pra esperar exatamente uma bola vadia, como a gente diz. Aí a qualidade aparece, você vê que seria uma chance.